Então, esse é o conselho. Tem muita gente que entra no mercado copiando marcas. Copiando exatamente, falsificando. Isso é crime. Não faça isso. Olá, pessoal. Herbert Hoffman. Copiar, fazer igual às marcas mais conceituadas que já existem há muito tempo no mercado. Uma das mais antigas que tem é a Souza Paiol, que foi a pioneira praticamente, a Porto Faria, tudo de Minas Gerais. E depois dessas empresas vieram o Coyote, em Minas, em Belo Horizonte. Muito forte, entrou forte, está muito forte no mercado. Tem o Old Fox. Tem o Mandelli, que entrou forte, com o cigarro indipiteira. Esse que está aparecendo aqui no vídeo. E o Mandelli foi um dos caras que realmente revolucionou esse mercado. Aí você tem, só para a gente dar continuidade, você tem, por exemplo, São Paulo, Paulistinha, domina praticamente o interior de São Paulo, é tudo Paulistinha. Você pega para o lado de Goiás, você tem Pelacanjuba, praticamente domina a região de Goiás ali. Flor do Norte, você tem Forte também, Terra Tombada. Você tem Canarinho, você tem LM, LS. Mas aí você entra para São Paulo, capital ali, você tem o Jack Daniels, que está forte também. Então você tem essas grandes marcas. Então esse é o conselho. Tem muita gente que entra no mercado copiando marcas. Copiando exatamente, falsificando. Isso é crime, não faça isso. Tem gente que falsifica, não vou falar o nome, mas as grandes, todas elas, muitas pessoas tentam falsificar. Isso aí é a maior bobagem do mundo. Porque o cigarro não tem a mesma qualidade, o produto não tem a mesma qualidade. Então não adianta. Você vende uma leva, mas depois não vende mais. Então é bobagem. Então o que eu quero te aconselhar nesse vídeo, quer entrar no mercado, entra de forma segura, faça o seu produto, é pequenininho, começa pequeno, não tem problema. Mas faça com um toque especial. Dê um toque especial no seu produto, na sua marca. Acredita naquilo que você está fazendo. Ou um sabor diferente, uma pitada de alguma coisa diferenciada que com certeza pode motivar isso a você encontrar consumidores que vão realmente valorizar aquilo que você trabalha. Tá certo? Então faça isso. Esse é um vídeo mais esclarecedor para que, sabe, siga o seu caminho. Supere. Faça aquilo que os outros não fazem. Eu vou deixar, aproveitando, eu vou fazer uma página no meu blog, justamente falando um pouco mais, para não ficar extenso o vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto e, de repente, vocês vão poder ler. Eu vou deixar o link embaixo aqui do vídeo. Aí vocês vão lá no blog, leem o que eu vou falar a mais sobre esse assunto. Isso, de repente, pode ajudá-los a realmente encontrar as respostas que vocês estão procurando. Tá legal? É só acessar o link abaixo aqui. Eu vou deixar logo na descrição. E aí vocês acessam e eu vou estar à disposição. E aqueles que quiserem, já automaticamente, já tem um link também para poder contratar a consultoria. Você querendo contratar, é só entrar, você já vai direto na plataforma, já está resolvido, já começa a sua fábrica. E é só me chamar no WhatsApp, que aí, durante três anos, eu vou estar acompanhando você. Forte abraço.